Sabe quando a gente quer comprar um carrinho usado, que fica dias revirando o LX atrás de um de 8 mil que esteja inteirinho? Se tiver com o documento em dia, melhor ainda. Tem sempre um amigo animado que você vira pra ele e fala Nó Paulinho, achei um cadete arrumadinho, mas tá lá em Uberlândia, na hora ele bate o copo na mesa aqui e fala Pó combinar com o cara que nós vamos lá buscar. Pois é, na vida da gente é assim. Mas hoje no Autopobre eu vou te levar pra passear num mundo em que quando a pessoa quer comprar um carro usado, ela compra um carro usado de 1 milhão e 300 mil reais. Esse é o Dodge Viper, uma lenda dos esportivos que eu já tive o prazer de pilotar no videogame e que tá sendo vendido semi-novo ao preço promocional de 1 milhão e 300. O vendedor veio me falar as vantagens do carro, falou que o carro é de único dono. Ah, cê jura? Então vou levar, ué. Achei que cê ia me falar que esse carro de 1 milhão e 300 mil reais teve 5 donos e que o último foi o Claudinho aqui da padarinha. E sabe quantos quilômetros rodado tem esse carro? 734. 734 quilômetros. Pois agora eu quero achar esse único dono e falar Ô querido, esse carro não tava bom pra você andar, não? Cê tá vindo viajar de quê? De sandeiro? Porque eu se eu tiver um carro desse eu só ando nele. Eu vou no supermercado com ele, eu vou na padaria com ele. Se um amigo falar assim, ô, cê não quer vir me ajudar a capinar um lote não? Eu falo, vou aí, tô de carro mesmo. Rapidinho eu chego aí. E chega rápido mesmo, porque vai de 0 a 100 em 3,3 segundos. Pra eu fazer isso no meu Fusca, só soltar ele do avião. Já minha Blazer acho que faz. Se não fizer, dá uma briga boa. Minha Blazer pode até não concorrer tanto com ele em velocidade, mas em consumo de combustível ela concorre. Porque esse Viper faz nada mais, nada menos que 6 quilômetros por litro. O que é a brecha perfeita pra nós pobre virar e falar Não vou comprar não. Pra mim tem que ser um carrinho mais econômico. Porque realmente o carro fazendo 6 quilômetros por litro e tendo dois lugares apenas fica um pouco inviável pra quem quer ir passar o feriado prolongado na praia de Guarapari. Porque além de consumir muito, são poucas pessoas pra rachar a gasolina. Que quando a gente vai no 1,94 com 12 pessoas dentro, fica 30 real a gasolina pra cada um e de volta. No Viper, infelizmente, você não consegue essa quantia atrativa. O porta-malas muito pequeno, o que na viagem pra Guarapari compromete, porque não cabe aqueles isopor com cervejinha gelada, uma mortadela pra comer com pão. Então vai ter que comprar comida lá na praia de Guarapari, o que acaba encarecendo mais ainda a viagem e o custo-benefício do veículo. Outra desculpa que pobre adora falar é, eu não preciso desse carro aí não. Meu Uno faz a mesma coisa que esse carro faz. Capa nós? Vamos confessar? Não faz! O nosso até tem muitas vantagens que esse aqui não tem. O nosso tem quebra-vento, esse aqui não tem. O nosso conserta com arame, do Repox, esse aqui não conserta. Acha peça em qualquer lugar, esse aqui não acha. O nosso carro tem cinco lugares, mas dá pra levar até oito pessoas com conforto. E quando eu falo pessoas, eu tô falando de adulto. Que em carro de pobre, criança não conta como gente, e aí pode levar quantas quiser. Mas esse aqui tem dois lugares, e infelizmente não tem muito onde enfiar a criança aqui nos espaços que sobra. Mas esse aqui tem umas coisas que o nosso não tem. E não tô nem falando que a gente queria ter também, não. Porque a gente se dá muito bem com o nosso vidro de manivela, que tem que ajudar a empurrar com a mão. Quer ver? Só de curiosidade, vamos ver alguns dados. Motor de 640 cavalos, seis marchas, que é pra você andar de sexta marcha a 50 por hora, e poupar um cadinho de combustível, porque tem dez cilindros. São dez bocas pra sugar sua gasolina. A gasolina no preço que tá, é mais barato ter trigêmeos. Tem tração traseira, que quem tem fusca sabe que é a melhor opção, é porque aí o carro sobe até a parede. Válvulas refrigeradas por sódio. Sabe o que é isso? Eu também não faço ideia. Achava que sódio tinha só em refrigerante. Tem controle de estabilidade, diferente da Hilux, que tem o controle e só não tem a estabilidade. Painel corta-fogo, ou seja, se pegar fogo no motor, não pega aqui dentro. Que é uma coisa que falta numa areia, né? Aqui tem um aviso de que você pode se queimar, porque o câmbio de descarga é bem aqui na saída da porta, então tem que tomar cuidado pra não queimar a perna. Mas isso quem teve CG Titan já sabe descer com cuidado. Capô abre pra frente, igual o de Del Rey, que a gente sabe que é muito melhor. Porque aí na estrada, se o capô abrir sozinho, o vento abaixa. Manopla do câmbio, parecidíssima com a do Gol. Tem sistema de entretenimento, com essa tela aqui bacana, que seu Gol bolinha não tem. Mas você pode comprar um DVD e colocar, que dá o mesmo efeito. Eu achei melhor não sair pra rua com um carro desse. Não tive coragem. Mas quem quiser tá aqui, um milhão e trezentos, só vim buscar aqui na Octane Motos em Bauru, que eles pagam tabela FIP no seu Chevette, e o resto você vai pagando parcelado, vai pagando, vai pagando, porque você pagou.